Entrevista com o treinador Moacir Júnior, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Juventude nesta quarta-feira no Estádio Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro da CLB. Professor, bom dia. A primeira pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. Moacir, você está preocupado com a situação dos atletas que têm seus contratos encerrados no início de dezembro? Você acredita na permanência de todos eles? Bom, João, bom dia. A gente está preocupado sim, mas conversando com todos eles, existem possibilidades desses atletas terem um aditivo nos seus contratos, ou terem os seus contratos também prolongados. Isso é uma situação que a gente vem conversando, esperou agora passar realmente do novembro para o dezembro, que agora com essa proximidade é a hora que intensifica também essas conversas. E a gente espera que todos aqueles que estão propensos a brigarem nesse momento, contra esse momento adverso, podem sim ter seus vínculos aí renovados ou prorrogados para que nós possamos juntos fazer o melhor aí nessa reta final. Professor, agora a pergunta é do Nano Medeiros. Moacir, gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho psicológico que o Júnior Fernandes está fazendo desde a semana passada. Isso tem ajudado no seu trabalho? Olha, Nano, sem dúvida, tudo que vem para acrescentar nesse momento é muito bem-vindo. Você sabe que em 2017 a gente fez um trabalho aí com o Evangelista, e foi um trabalho muito bom. Hoje ele se encontra em outro clube, e eu gosto muito desse trabalho sequencial, um trabalho que você possa estar sempre próximo dos jogadores, da comissão técnica, não aquela coisa de vir uma vez ou outra e esporadicamente fazer uma inserção. Então, assim, nesse momento a gente está fazendo de tudo, como eu acredito que a atitude do jogo contra o Figueirense já mostra que os jogadores estão imbuídos de aumentar o seu calibre aí de entrega nos jogos. Isso é muito importante, porque o campeonato, na verdade, a partir de agora, ele começa não só a ser jogado, mas também vai gladiar, porque tem a questão do cansaço, tem a questão de você perder atletas aí por causa de Covid, por causa de lesão. Então, os jogadores têm que estar com a cabeça boa, que aquele que entrar em campo precisa dar o seu melhor, como eles deram lá em Santa Catarina, e que a gente possa, com isso, conquistar uma melhora de performance e ver as vitórias que a gente precisa. Professor, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da Rádio Tati, Grupo 79. Moacir, a contratação do meio atacante Cássio Ortega é um pedido seu? O fato de ser um jogador que está sem atuar há mais de dois meses, não entra na mesma situação de outros atletas que provaram que não tem condições de ajudar o Botafogo a sair dessa situação? Bom, Jorge, o Cássio com certeza passou no crivo da gente. É um jogador que foi vice-campeão mineiro esse ano pelo Tom Benz, e é um jogador que teve um problema interno lá com o clube. Agora, ele se apresentou aqui, eu posso te garantir, com um percentual de gordura top, dando aquilo que a gente precisa, os testes dele demonstraram que ele está apto a jogar o mais breve possível. Então, agora, dependendo da situação contratual e outras coisas mais, a gente vai fazer o uso do atleta. E eu acredito, sim, que ele possa acrescentar alguma coisa para a gente dentro daquilo que é o quadro que a gente precisa de jogador que esteja inteiro, está muito inteiro, e pode, sim, ajudar bastante o Botafogo nessa empreitada que a gente vai ter a partir de agora. Professor, a pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol, também uma pergunta sobre o Ortega. Moacir, ainda sobre o Ortega, para que a torcida entenda o que este jogador representa assim que assinar. Todos esperam e clamam por um artilheiro, um jogador que resolva. Dentro do seu plano de jogo, o Ortega seria este artilheiro? Onde ele se encaixaria no seu sistema de jogo? Bom, Rafael, o Ortega é um jogador que joga, na verdade, nas três posições do campo ali. Ele joga na extrema direita, extrema esquerda, já jogou também como meia central e, inclusive, fez gols decisivos este ano. Mas não é, como você falou aí, esse jogador que é o centroavante, é o definidor. Esse jogador a gente tem, né? Tem o tanque, a gente está construindo situações, já apareceram lá em Santa Catarina situações. Claro, o time está criando mais, está buscando furar esse processo aí, né? De quando entrar um passo final, a gente ter mais lucidez. E é um detalhe ou outro. Lá foi uma bola que quicou na frente do Matheus, a bola do Rafinha na trave, a bola do tanque numa diagonal muito próxima de gol. Então, assim, a situação, ela vai se desenhando e ela vai melhorar a partir do momento que a gente conseguir concretizar. Eu estou dando ênfase todos os dias em finalização, todos os dias, em todos os aquecimentos, né? Nos trabalhos físicos, técnicos e táticos, a gente tem trabalhado bastante essa questão da finalização para que automatize, para que também dê tranquilidade aos jogadores de saber que vai passar, né? Essa fase aí é uma fase que está incomodando a todos, né? Principalmente o torcedor. Eu tenho falado muito para eles também da tradição, da história do Botafogo, de que é importante eles vivenciarem isso, que esse sonho da permanência agora, ele não é só do torcedor, não é só dos gestores. Ele tem que estar primeiro impregnado dentro dos atletas, dentro da gente, para que isso se estenda a todo esse externo aí que está aí sedento por uma melhora da equipe. Pergunta agora é do Geraldo Neto, da IPTV. Moacir, o problema do Botafogo é maior do que você imaginava? Traduzindo, livrar o time do rebaixamento vai ser mais difícil do que você esperava? Bom, Geraldo, aqui ninguém fica com palavras contrárias às dificuldades, né? Elas são iminentes, né? A tabela está aí para dizer isso. Agora, a gente não pode agora ficar pensando, se você ficar pensando só no problema e não pensar em mini-metas, as mini-metas serão jogo a jogo. A gente vai pensar agora jogo a jogo, né? Cada jogo que você ganhar, você consegue passar dois adversários que estão na tua frente, você já começa a ter uma aspiração maior dentro da competição. Então, a gente vai isso sem dar as costas para o problema. É difícil, sim, mas impossível jamais. Nós entramos agora na parte final do campeonato, né? Nós vamos ter agora aquele... falamos do terço final, que é dividido em três partes, né? Então, eu espero que o fim seja muito melhor que o começo e que a gente consiga dar moral para esse grupo que está aqui, ter lucidez e ter também um pouco de sorte com aqueles que cheguem e possam multiplicar as forças do clube para que essas forças gerem as vitórias necessárias. Professor, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Moacir, gostaria que você falasse da classificação geral da Série B, analisando os clubes à frente do Botafogo. E faltando 14 jogos, é pensar jogo a jogo ou tem que projetar tudo, inclusive torcer contra alguns times? Bom, Reginaldo, como falei anteriormente, pensar jogo a jogo é muito importante agora. A gente fala de mini-metas para que aquela meta maior, né? Que o desafio e o alvo maior seja alcançado. Você nunca chega no topo de uma escada se você não subir o primeiro degrau. Então, acho muito importante agora a gente subir degrau por degrau e com certeza, acho que o jogo de Santa Catarina trouxe um alento a todos, não só internamente como externamente. O próprio torcedor viu, acho que é muito importante a gente seguir com esse pensamento de batalhar realmente por cada bola, de dar um carrinho, ter que disputar as bolas com muita vontade, com muita determinação e na hora que tiver a chance, aí sim, ter a lucidez ou então ter até a incisão, né? Se tiver que fazer um gol de bico, outro dia o jogador do Sampai Correia fez um gol de bico aos 50 minutos do segundo tempo lá em Santa Catarina. Então, a gente buscar isso, furar esse bloqueio, mas não dá para você ficar pensando em terra arrasada. Não dá para você ficar entrando no campo com isso na cabeça, porque isso não vai te dar a tranquilidade necessária para as boas ações, que são essas boas ações aí que vão trazer os resultados positivos, que a gente precisa muito rápido dessa recuperação. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Moacir, na última semana que os clubes têm para fazerem contratações, você espera receber reforços para quais posições? E o Michel Douglas, foi um nome pedido por você? Bom, Luiz, como a gente está sempre tentando transmitir uma verdade para todos, para a imprensa, para a torcida, o mercado é um mercado que está, no momento, devido à pandemia, muito difícil. Tem jogadores aí que, de um quilate maior que foi tentado e que, talvez pela situação atual da tabela do Botafogo, o atleta, ele tem a resistência de vir, isso é fato. E existem os jogadores que, na Série C, estão fazendo um grande campeonato e que podem, de repente, vir aqui nos ajudar naquilo que eu classifico como uma guerra. Essa última parte do campeonato vai ser disputada palma a palma aí, de jogo a jogo. Então, a gente precisa estar atento a isso. O Michel Douglas é um grande jogador, participou da grande ascensão do CSA no cenário nacional. Ele foi protagonista nesse sentido. Então, a gente espera que, caso concretize, caso ele assine, e que ele venha e nos ajude. E, como você fez hoje, a gente tem uma semana aí. Essa semana é a semana que a gente precisa ter sabedoria para que o mercado possa nos ofertar jogadores que queiram vir e que, sim, chegar aqui, que possam realmente vir com o espírito de fazer essa mudança de cenário. Agora, a pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8, Rádio TV. Moacir, você sabe o tamanho do seu desafio. Porém, para que o objetivo ocorra, você depende da diretoria para atender seus possíveis pedidos de reforços. Porém, jogadores em atividade e que resolvam. Estes nomes ventilados, como Ortega, Michel Douglas e Wesley, são suficientes? Bom, Andrés, a gente sabe disso, que é muito importante o jogador chegar pronto para jogar. Mas eu já falei também anteriormente, eu não posso chegar e jogar também fora. Tudo aquilo que eu construí em uma semana apenas de trabalho, a gente já construiu uma situação aqui dentro de dar muita moral para aqueles jogadores que aqui estão. Então, eu vou seguir nessa linha. E aqueles que chegarem, a gente realmente espera que eles possam fazer reposições, quando necessárias, à altura ou melhor. Porque, nesse momento, a gente precisa de um acréscimo de qualidade no elenco. Só que, volto a dizer, não é fácil, devido à questão do mercado agora. O jogador que olha para a tabela e vê a nossa situação, quem vai vir será aquele que realmente sabe que pode, nesse sprint final aí, fazer essa recuperação, que é tão difícil, mas ela é possível e a gente acredita nela e estamos colocando todo dia isso na cabeça dos atletas.